Se Moisés tivesse ido Pra guardar o seu caminho Mas como é bom esperar Na inteira direção Quando Deus fala por sonho Ou por revelação Falou com Moisés na sarça Falou com a mãe de Sansão Falou um certo dia Como o pobre doxidiano Até o profeta Elias Estava tão desanimado Debaixo de um pé de cima Dormia um sono pesado Mas Deus precisava dele Para ser um mensageiro Pra ganhar sete mil almas Que estava em desespero No ano em que morreu O grande rei em Sias Tinha um profeta Por nome de Isaías Estava orando e viu A grande glória do amor E os querubins que clamavam Trezei santo é o Senhor Mas Deus precisava dele E o anjo lhe mandou Com uma brasa na mão Em seus lábios ele passou Deixando purificado Deixando purificado Mas a voz continuou A quem enviarei Envia-me Senhor É e o Senhor A quem enviarei Obrigado.